O bloco, veja como a concha acústica do TCA ficou lotada em show que reuniu grandes nomes da música brasileira e baiana. E a música fica por conta do Mensageiros do Vento. Vamos lá, já faz um som pra gente. O show é belíssimo, emocionante, concha acústica lotada, Igor. Uma vibração. Com certeza, participação especialíssima ainda de Lenine Pernambucano, que arrasou. Pois é, olha só, filmes e imagens exibidas em um telão, tudo em sincronia com a música ao vivo. Essa é a proposta do show da banda Mensageiros do Vento. É isso mesmo, eles se apresentam amanhã gratuitamente no Lago Pedro Arcanjo. Aqui no estúdio eles antecipam as novidades pra gente. Sejam bem-vindos, tudo bem? Bem-vindos e bom dia. Conta pra gente como é que vai ser esse show de amanhã do Mensageiros do Vento, né? O da banda Mensageiros do Vento. Esse show pra gente é um show bacana, que a gente tá meio que fechando um ciclo na banda. Que a gente tá completando seis anos de banda agora, né? Vamos pro sétimo ano agora, em 2014. E 2014 é um ano que a gente tá planejando se dedicar a um projeto que tá com o patrocínio do Fundo de Cultura, que é o projeto Anunaki. E a gente vai fazer um disco duplo, um CD duplo e um DVD com um filme em desenho animado contando a história da origem da humanidade segundo os sumérios, o povo da Mesopotâmia lá, uma das civilizações mais antigas conhecidas pela história. E a gente tá com esse mega projeto assim. E esse show agora vai ser, tipo, pra fechar o... Esse ciclo de 2013, digamos, né? Exatamente, exatamente. O trabalho que a gente tem feito até então, né? De barzinho, de festas, de eventos e tal. A gente vai continuar fazendo a festa também, mas agora, a partir de 2014, a gente pretende dar um tom mais autoral ao nosso trabalho assim. E amanhã... Por 2013, então, do bem, né? Com certeza. E amanhã também vai ter o livro lá, o sincronicídio seu, né, Fábio Shiva. E também o manifesto do Mensageiros do Vento. Explica rapidinho pra gente, pra poder a gente ouvir música também. Então, a gente tem essa grande honra, né, de ter lançado o primeiro livro de literatura e filosofia, lançado por uma banda de rock, que é o Manifesto dos Mensageiros do Vento. Tá, inclusive, aqui na minha mão. Exatamente. Foi lançado inicialmente com um e-book, né? A gente lançou agora, em 2013, a versão física e estamos lançando já a segunda edição. Então, estamos celebrando também o Manifesto Amanhã, com muita alegria. E todos podem baixar o Manifesto gratuitamente no site da banda, né, mensageirosdovento.com.br. Ok, vamos de música agora, então, viu? Qual é a primeira pra gente? Bom, vamos fazer uma música chamada Manhã. Uma baladinha bonita, que fala de um novo amanhecer, mais ou menos como a gente está vivendo na banda agora. Manhã, céu se abrindo Ah, noite sempre chega ao fim Voam passarinhos Só pra me lembrar que o mundo é muito mais do que tudo que há em mim Quando se tateia no escuro A vida é sempre algum mistério pra explicar Um diamante lapidado, muito bem guardado Porque não se pode usar Amanhã Amanhã Vem surgindo Ah, luz desfaz o sonho ruim Terra Mãe da vida Sempre me convida Para ver o sol Só preciso dizer sim Ok, muito mais amanhã, 17 de dezembro, no Largo Pedro Arcanjo, no Pelourinho, entrada gratuita, mensageiros do vento, todos convidados. Gente, infelizmente nosso tempo chegou ao finalzinho, mas prepara aquela última música para a gente poder encerrar o programa, tá bom? Valeu pela participação, ok? Valeu, muito obrigado a vocês E o TV Revista de hoje fica por aqui, logo mais às 6 da noite, você acompanha outros destaques desta segunda-feira do TV Notícias E lembre-se de mandar o seu comentário ou sugestão no tv.revista.roberdeb.ba.gov.br Fica agora com mais música do Mensageiros do Vento e até amanhã Quantos aqui ouvem os olhos eram de fé Quantos elementos amam aquela mulher Quantos homens eram inverno e outros verão Outonos caindo secos no solo da minha mão Gemerão entre cabeças a ponta do esporão